Andar pelas ruas do centro da cidade já não é uma tarefa tão segura. Isso porque a falta de segurança na região deixa a população assustada. Você se sente seguro andando no Centro Histórico de Salvador? De maneira imposta boa. Por quê? Não temos segurança, não temos nada aqui. Nada, nada, nada. Acabou tudo. É daí pra pior, meu irmão. Não vai melhorar nunca. Conhece alguém que foi assaltado aqui? Diversas pessoas, diversas colegas. Diversas, não foi um só, não. Várias pessoas. Apesar do trabalho intenso da polícia militar aqui na região do Centro Histórico de Salvador, Os assaltos a turistas são constantes. Só nessa semana, foram dois, no mesmo local, em plena luz do dia. Todos os dias, turistas são roubados na localidade. Câmeras e celulares são os principais alvos em que os bandidos ficam de olho. Eu deixei de vir aqui justamente por causa disso. Eu andava muito aqui, frequentava aqui o reggae e a benção. Depois que o risco começou a pegar, eu asquei fora. O senhor não se sente seguro andando aqui no Centro Histórico? Eu vim agora, desci ali na Baçapateiro, vim aqui igual o coelho, né? Olhando pra frente, igual o camaleão. Olho pra frente e pra trás. Porque o bicho aqui tá pegando. Nesse vídeo, o turista aparece correndo dos bandidos, que estão nesse carro vermelho. Entra em luta corporal. Desesperado, tenta entrar em uma casa. Não consegue. O marginal rouba a mochila com os pertences e foge no carro. Já neste outro vídeo, um mototaxista que realiza o assalto. Veja que ele está fardado. Passa uma vez pelo homem, que está de camisa azul sentado no chão. E poucos segundos depois, ele retorna pela contramão. Faz a abordagem, o homem tenta conversar e tem o celular levado. Quem mora na região diz que esses furtos são rotineiros. Não tem segurança. É um bairro que é inseguro, porque é muito turista, muita coisa. E o ladrão corre mais para cá. E o ladrão corre mais para cá.